Para que serve um ano, se não para acrescentar um ano a mais? Se não para a infância esmorecer diante do mundo? Em passos lentos a princípio, como se o sonho fosse um peso amarrado à cintura. Mais tarde, quando as crianças vão se desprendendo do visgo, os passos são mais rápidos e elas tropeçam. Até que chega o dia em que serão insensatas ao ponto de um céu laranja não causar espanto. Então dirão, sem assombro nem vertigem, que o sol morreu e o ano passou depressa. Para que servem doze meses, se um dia basta para que tudo sejam estilhaços?